Olá, eu sou o Ronaldo. A intensa jornada de trabalho, seja em home office ou no mercado tradicional, dificulta um pouco a organização do tempo. O home office tem as vantagens de não ter que se deslocar até a empresa, não ter trânsito, patrão, horário fixo ou escala. Em contrapartida, são as desvantagens do mercado tradicional. Os grandes centros urbanos acarretam um tempo morto com sua falta de mobilidade, que inclusive é capaz de estreitar nossa visão do alcance das ferramentas para organizar o dia. Como ser produtivo? Como ser organizada? São questionamentos que mortificam os profissionais que almejam ter um desempenho de alta competência, como um atleta campeão em sua modalidade esportiva. Com essas dicas simples, você vai conseguir ter organização para ser produtivo e realizar as tarefas do trabalho, as tarefas escolares, da vida pessoal e continuar saudável. 1. Independente do horário que o seu relógio biológico despertar de forma plena, faça do hábito de levantar cedo uma rotina imbatível. 2. Uma excelente ferramenta para organizar o dia é anotar tudo em uma agenda. 3. Tendo a lista organizada com as prioridades para o bom desenvolvimento do trabalho, por ordem de relevância das atividades, vai eliminar a margem de erro e otimizar seu tempo. 3. Dormir é um hábito milenar que vem sendo desvirtuado graças ao nosso vício de ficar nos 32 MB da era pós-digital. 4. Não fique navegando a deriva nas redes sociais antes do seu merecido repouso. Exerça uma atividade, mas que lhe faça sentir prazer e alívio do cansaço. Pode ser o seu hobby de jogar cartas, tocar violão, etc. 5. A vida é tentativa e erro, mas com persistência e disciplina você vai se conhecer melhor, desenvolver métodos próprios e evoluir seus sentidos para abrir um leque de hábitos para produzir com qualidade e equilíbrio natural. Se você gostou do vídeo, assine o canal, compartilhe e faça seu comentário, ok? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho